Tá me provocando a noite inteira Faz, faz, chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima, faz mais, mais Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça? Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça? Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão por baixo na cadeira Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima, faz, faz mais Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça? Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça? Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça? Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça